Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Pra você que assiste mais esse vídeo aqui Nesse canal no Youtube Pra você que caiu aí de paraquedas aí, ó Muito bem-vindo Pra você que já é inscrito no canal, que já acompanha Tá? Muito obrigado por estar mais uma vez assistindo o vídeo aqui Por estar presente aí, tá bom? Hoje é quinta-feira Quinta-feira, dia 17 do 10 11 horas e 44 minutos Eu tô passando aqui na BR-163, sentido Cochim Tá? Que todos tenham aí um excelente quinta-feira Excelente final de semana Assistei agora pra esse W4 ali, ó A carreira Um excelente final de semana aí pra todo mundo aí Que Deus venha trazer vitórias pra todo mundo aí Que venha trazer emprego pro desempregado Que venha trazer saúde pra quem tá debilitado Que venha trazer esperança pra quem tá desacreditado Né? Porque Deus é maravilhoso, né? A gente só precisa exercer a fé Que as coisas melhoram, né? Eu andei passando aí uns perrenguezinhos aí uns dois dias atrás aí Uma... Passei raiva aí Mas é... Coisas que acontecem, né? Eu já tô mais calminha Agora eu tô mais de boa Tô trabalhando aqui Beleza? Deus é maravilhoso É só a gente pegar firme na fé Que... Que as coisas mudam, né? Que nem diz aquele ditado, né? Um choro pode durar uma noite Mas a... Como é que é? Calmaria vem pela manhã Como é que é? Agora eu esqueci, gente Um choro pode durar uma noite É coisa assim, né? Aí, pessoal Tamo aqui, né? Graças a Deus Tudo bem? Tudo tranquilo? Saúde? Tamo trabalhando? Com disposição Voltei de folga agora Depois da folga Agora já é o segundo dia trabalhando O caminhãozinho ultrapassando E jogou o carrinho pro acostamento E... Tamo aí, pessoal Vamos aqui Passando pro coxinho Depois a gente chega ali no São Gabriel do Oeste Depois vamos pra Campo Grande De Campo Grande a gente vai entrar ali Presidente Prudente, né? São Paulo E já... Vamos pegar descendo ali Sentido Baixada Sofrida de novo Bora pra Baixada Sofrida Mais uma vez, tá doido? É isso aí Bom demais, né? Eu quando eu volto de folga, cara Não tô nem aí Pode mandar eu pra Baixada Sofrida Pode mandar eu pra Vilena Pode mandar eu pra Bahia Positivo? Quem gosta de andar longe é eu Né? Quando tá chegando a folga, não Aí vai ter que ir pro lado de casa Pro lado de casa, senão Aí complica, né? Mas é isso aí, galerinha Graças a Deus, tamo aqui Firme e forte Vamos lá Vamos lá pra Baixada Sofrida Baixada Sofrida Depois Descarregar lá Só deu sábado deixando aí Câmbia Carreguei ontem ali no município de Itiquira Itiquira A 120km ali de Rondonópolis Carreguei, era 10h30 da manhã A nota não saiu Vem sair hoje na parte da manhã Deu umas 9h da manhã Saiu a nota Aí tamo aqui, né? Indo aqui Bem de boazinha 75 por hora 80 Brigando aqui com a tal da telemetria Tentando fazer a telemetria Não é fácil, não Mas tamo tentando aqui Boiadeiro ali Ó Milena transporte Beleza, galerinha? Um videozinho bem curtinho Pra manter vocês atualizados aí Tamino pra Baixada Sofrida Tamo levando os boné aqui Quem topar eu por aí, ó Só chegar em nós aí Tamo levando os boné aqui Tem uns 40 boné aqui Preto, azul e Beige Na verdade a cor chama Cac, né? Isso aqui parece mais um beige Bem clarinho Escaninha carregando ali Beleza, galerinha? Então é isso aí Um excelente Tarde pra vocês aí Um excelente final de semana A proteção divina Pra você que tá aí No trânsito aí Que parou agora Pra pernoitar Que parou de trabalhar agora Um bom descanso aí pra você E pra você que vai começar a trabalhar agora, né? Pra quem gosta de rodar no turno da noite Galera do segundo turno aí também Um bom trabalho pra vocês aí, galerinha Tudo de bom Até o próximo vídeo aí Próximo vídeo lá pro lado Lá da Serra de Santos Baixada Sofrida Câmbia? Tudo de bom Tchau, obrigado